Oi pessoal, primeiro vocês vão precisar baixar esse aplicativo, o eSound, o eSound, eu não sei como se pronuncia, na Apple Store. E você vai entrar nele, logo ele vai entrar no anúncio, espera passar, e daí logo ele vai dar as opções ali de música. Eu vou pesquisar, mas ali tem várias opções, pop, sertanejo e tal, daí você escolhe. Eu vou escolher a música que eu vou ouvir, digitei ali, vou colocar, aí vai aparecer anúncios de novo, daí vocês esperam passar o tempo dos anúncios, tá bom? Depois que aparecerem esses anúncios, ele não vai ficar aparecendo mais anúncios toda hora, você vai conseguir ouvir as músicas normalmente. Olha aí, ele funciona como, mais ou menos como se fosse um Deezer ou Spotify, pra você que não tem o aplicativo pago, né? Então é bem bacana aí, você consegue ouvir músicas online. E você também consegue pesquisar por categorias, tem várias categorias ali, você escolhe o que você vai ouvir. Vou digitar ali, é gospel, e vai aparecer tipo álbuns, tem as playlists ali de músicas gospel. Também você pode, ele aparece ali a opção YouTube, que você pode clicar ali, vai aparecer tipo, vai aparecer músicas ali que tem no YouTube online também. E é isso pessoal, espero que tenham gostado, um beijo e até mais.